São eles olhar fotos e lembrar tudo saber que tinham perdido Lembrar disso Mas eu tenho uma melhor, meu velho É importada, é importada? Completamente Ura geni geni, plica menô comi Geni geni, geni 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 geni, plica menô comi Geni geni, oh geni 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 Plica menô comi Geni geni Yeah Lembrar disso Se não paga tem que Arcar de acordo com o provérbio Você sabe como é que é aqui no Salgueiro? A gente pra subir esse morro aqui tem que tomar mais dor pra completar o lance Pra poder subir Quer dizer que não vão pagar? Nós não vamos pagar Nós vamos buscar a bacana, nós pagamos o negócio E nós pagamos no fim de semana Com licença, calma, calma Nós não pagamos no fim de semana, agora nós estamos duros Então só pendura pra nós aí Nós não temos nada com o provérbio Calma, calma Somos a família do Quinta Quintet Claro Por isso É que eu tô respeitando Eu tô respeitando a casa E vocês? Vocês são embaixadores, diplomatas Claro E aqui eu recebo gente fina Nós temos árvores ginecológicas finíssimas Nossa árvore é finíssima Se não vão pagar Eu vou completar o provérbio Com licença, meus jovens embaixadores Com licença Delícia Suco de cevades Lembrar disso Na hora de apresentar a ocorrência O delegado Wendel Luiz Pinto E o tenente Ian da PM Se desentenderam Vai chegar a vez de vocês Vai chegar a vez dela falar Vai chegar a vez de vocês falar Você o que você tá fazendo Uma tempestada com o deputado? Você quer fazer ginecológica? Você vai lá no fogo 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 O senhor sabe Que não existe nenhum tipo de desacato Que custa na população O senhor está me desrescreindo Não, senhor Inclusive em frente aos coordenados Meu senhor E a imprensa Muito pelo vosso O senhor está me desrescreindo O senhor está me desrescreindo Você fala o seguinte Você entra pra delegado Você senta aqui pra ele Ele me desrespeitou O condutor da ocorrência Deve proceder com a ocorrência Eu solicitei ao delegado O senhor pode prosseguir com a ocorrência Eu vou permitir que o condutor da ocorrência Que é um subordinado hierárquico meu Proceda com a apresentação da ocorrência Lembrar disso Quem falou que a boca é tua, rapá? Quem falou que a boca é tua, rapá? Qual é a dada? Dada é o caralho Meu nome agora é Zé Pequeno, porra O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filho